Jane, você está ocupada agora? Então venha conosco! A escola pode esperar, Lily! Existem coisas mais importantes a fazer! Lá vêm nossas estrelas da sorte! Vamos recebê-las! Bem-vindos ao nosso grande desafio! Vamos ver o que Lily ganha! É a Barbie! A boneca de Jane está brilhando! O desafio da Barbie pobre e rica está começando agora! Até a Barbie pobre deve parecer um milhão de dólares! Primeiro vamos fazer uma maquiagem! Mas e se toda a sua maquiagem for feita de papelão? Não parece funcionar! Isso é uma chatice! Mas uma rica imaginação ajudará em qualquer situação! Por que não? Vamos usar frutas como maquiagem! Que paleta suculenta! Aqui vamos nós! Nada é impossível! Um lindo look de maquiagem inspirado na Barbie está pronto! Eu gostaria de poder pintar meu cabelo também! Lily tem papel crepom! Enrole no cabelo e mergulhe em água! Agora vamos esperar! Vamos ver o que temos! Perfeito! Exatamente disso que precisamos! Agora Lily é como uma Barbie de verdade! Mesmo que ela não tenha nenhum dinheiro! E Jane está indo para o salão de beleza para uma reforma! Tem um desafio muito sério! Eu tenho que ficar parecida com essa Barbie! Nada é impossível para a Barbie rica! Aqui vamos nós! Adicione mais rosa, por favor! Você gosta disso? Ah não! O que você fez comigo? Isso é inaceitável! É brilhante demais! Isso não se parece nada com a Barbie! Mude! Pronto! Está muito melhor! Tão bonito quanto dá! Tudo que resta são os cabelos! E a estilista tem a solução certa! Cachos estilo Barbie ficaram lindos! Que look romântico! Obrigada por seu trabalho! Há algo de que Lily se esqueceu! Ah sim! Você precisa da roupa certa para o desafio! Ela não tem dinheiro para um vestido novo! É por isso que temos que usar bolsas! Rosa e preto são a melhor combinação! Lily é uma ótima estilista! Ela vai fazer o vestido mais lindo! Vamos cortar aqui... E costurar aqui! Você gosta disso? Essa é uma roupa elegante! Perfeita para a Barbie! E o melhor é que foi grátis! O que poderia ser melhor do que isso? Fazer meu próprio vestido? Nunca! Jane prefere ir à loja mais elegante da cidade! Há muito por onde escolher! E clientes ricas são sempre bem-vindas aqui! O que você quer, senhorita? Eu preciso de uma roupa da Barbie! Eu posso pagar qualquer coisa! O desafio não vai esperar! Vamos começar a experimentá-las! Que tal um vestido dourado? Isso é muito chamativo! Que tal um rosa? Muito romântico! Que tal um metálico elegante? Aí sim! É elegante e brilhante! Jane parece uma boneca de verdade agora! Você está perfeita! Quase esquecemos! Joia! Não posso ir a lugar nenhum sem elas! Ouro e diamante! Estraga tudo! Ah! Tão brilhante! Jane está praticamente invisível no espaço! Barbie permanece em ótima forma! Mas o que você faz se não tem dinheiro pra academia? Você espia! Mas Jane pode pagar qualquer coisa! Ela treina com uma treinadora pessoal! Isso é o que Lily vai fazer! Ok! Entendi agora! Apenas deitar no tapete! Não seja preguiçosa, Jane! Endireite suas pernas! E fique de joelhos! Lily está acompanhando! Onde você coloca sua perna? Agora se incline! Coloque algum esforço nisso! Por que todo mundo diz que malhar é exaustivo? Não é difícil! E é totalmente grátis! O que é esse barulho? Saia daqui! Tudo bem, então! Eu estava terminando de qualquer maneira! Jane só tem amigos ricos! Que tal um lanche leve, Christy? Ei, garçom! Isso é um belo lanche! Essa é uma sobremesa do chef! É tão fofo! Estou meio triste por comê-la! Não fique apenas olhando pra ela, Christy! Coma! Ah, não! Acontece que só parece saboroso! Comida de boneca? Está decidido! Chega de chefes! Não entre em pânico, Christy! Vamos comer algumas batatas! Elas nunca nos decepcionam! Essa é uma ótima refeição! Lily não deveria folhear essa revista! É tudo uma questão de comida! Ler isso só me deixa com mais fome! Mas a Barbie pobre não tem seu próprio chef! Vou ter que cozinhar sozinha! Aqui está um pouco de água! É um bom começo! Qual é o próximo? E agora posso servir o macarrão! Muitas especiarias e corantes alimentares! É sempre uma boa ideia! Cubra com água e espere! Macarrão vermelho! Parece delicioso! E tem um gosto ótimo! Você não encontrará isso em lugar nenhum! Uma boneca rica precisa de uma casa rica! O que você acha do meu novo lugar? Você gosta disso? E isso não é tudo! Descanse um pouco! Existem tantos quartos nessa casa! E todos eles precisam ser decorados! Não seja tímida! Vai com tudo! Agora essa é uma casa digna da Barbie! Vamos reservar um tempo para nós mesmos! A bolsa de maquiagem de Jane tem as melhores coisas! Apenas ajeite um pouco a maquiagem! Isso é bom! Os desafios são tão exaustivos! Máscara, essa é sua hora de brilhar! O ouro remove instantaneamente os vestígios de fadiga! E esse perfume cheira tão caro! Que tipo de brincos devo escolher? Ah sim! Apenas diamantes! Não se preocupe com isso! Não vamos esquecer de você também! Barbie deveria ter seu próprio Ken! Onde você está, meu príncipe? Espere! Não, continue andando! Esse definitivamente não é o Ken dos seus sonhos! Não é uma má opção! Vamos dar uma olhada nele! Ei! Quer ser meu Ken? Você está louca? Eu não faço esse tipo de desafio! A vida é tão injusta! Você não consegue encontrar o Ken perfeito em um milhão de anos! Que tal fazer um você mesma? Esse pedaço de papelão pode ser útil! Barbie tem que fazer seu próprio destino! Aqui está ele! O cara perfeito pra essa Barbie! Bonito, não é? E Jamie tem muitos Ken's pra escolher! Barbies modernas procuram seus príncipes por meio do aplicativo Kender! Não, esse não é bom! Nem esse! Lá está ele! O Ken perfeito! Vamos chamá-lo e dar uma boa olhada! Oi! Como tá indo? Ele é um cara legal! Mas ele é meio básico! Ele ainda é um trabalho em andamento! É hora de uma reforma da moda! Mas não precisamos desse chapéu! Tudo que resta é um pouco de pó e blush! E então ele será absolutamente perfeito! A gravata! O penteado! O que você achou do seu novo visual? É incomum! E no final do desafio teremos uma festa divertida! E ele tem tudo o que ela precisa! Refrigerante e muitas boas vibrações! Tem festa aqui! Venham! Não sejam tímidos! Aonde vocês estão indo, pessoal? Eu prometo que vai ser divertido! Ah! Alguém perdeu algo! Há toda uma trilha de dinheiro aqui! Vamos ver onde isso leva! Isso leva à festa de Jamie! E é tão chique! Uau! Um terraço com uma vista pra cidade! Tão elegante! Fiquem bem e confortáveis, meninas! Está quente aqui! Querem se refrescar? Podemos dar um mergulho na piscina! Então é assim que vive a outra metade! Vocês estão entediadas, meninas! Está chovendo dinheiro nessa festa! E há espaço para a Barbie pobre! Ainda bem que decidi vir! Essa é a melhor parte de todo o desafio! Mas o jogo já acabou! Ah, cara! Estava apenas começando a ficar interessante! Mas temos muitos desafios mais interessantes em breve! De qual Barbie você gostou mais? A Lily pobre? Ou a Jamie rica? Conte-no nos comentários! Curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal e clique no sino! Não perca novos desafios e esquetes engraçadas! No Trom Trom!